Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos a mais um episódio do Político Simulantor. Somos o presidente da Argentina e estamos em 1º de abril. Vamos dar aquela repassada aqui só para a gente lembrar, né, galera? Nós saímos lá em 354 bilhões no início do ano e em apenas 4 meses nós já estamos com 382 bilhões. Está maravilhoso isso aqui. Aqui temos um superávit orçamentário de menos 63 milhões, menos 63, isso aqui tem milhões, né, milhões para 127 positivo, né? Então, nossos números aqui estão maravilhosamente bem. Nossa dívida pública, galera, saiu de 103% do PIB para 51. Isso aqui está insano, tá? Isso aqui está insano, nós já pagamos grande parte da nossa dívida, inclusive, quer dizer, não grande parte, mas pelo menos uma parcela aqui da nossa dívida e nós temos aqui 100 bilhões em caixa, né? Ah, Aki, por que você não pega esse dinheiro e paga os seus empréstimos? Galera, quanto mais dinheiro em caixa nós tivermos, melhor, porque nossa taxa de juros está bem alta, ela está lá em 96%. Eu acabei de propor aqui uma mudança para diminuir um pouquinho essa taxa, porque a inflação começou a sentar aqui, eu vou tentar diminuir para ver se ela vai continuar sentada. Se ela não continuar, a gente vai continuar aumentando, né? E basicamente é isso. Nesse momento, galera, nosso crescimento está em 6% do PIB e tem muita coisa que a gente quer fazer. Bom, a primeira coisa que nós queremos fazer, galera, e a primeira coisa que seria interessante fazer, e que vai ser polêmico, tá? É mandar uma usina nuclear aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar nessa ilha, galera. Se a gente conseguir colocar nessa ilha, está maravilhoso. Manda essa usina nuclear aí, nuclear 3G, mais ou menos 28 terravatts de energia. E depois que nós começarmos a produzir essa de fato, nós podemos começar a desmantelar energia fóssil, tá? Por quê? Porque energia fóssil produz muito, muito poluente, né? Isso vai ajudar muito em todos os sentidos aqui, na ecologia, emissão de CO2, coisas desse tipo. Então, isso aqui é a primeira ação. As próximas ações são, obviamente, mexer aqui na mídia. Vamos pra lá, vamos construir algumas coisas aqui. Fibra ótica de altíssima velocidade. Vamos tentar ir aqui pra 16%. Talvez mais? Não, mais não dá. Vamos pra 16% só. Não vai dar pra fazer muito mais ali. Vamos aqui na parte de habitação e vamos tentar diminuir o máximo aqui o que a gente puder. Quanto de força de trabalho a gente tem? Não muito, né? Vai dar no máximo aqui 20, é isso? 21, talvez. 21 casinhas. Vamos arrumar essas casas aí e boa. Segue o barco. Câmeras fotográficas de retina, tecnologia que revoluciona imagens. Câmeras celulares estão saindo como pãezinhos, senhor presidente. Os clientes colocam as dentes piônicas na íris com o dedo e aí, etc, etc. Maravilhoso. Só deixa aí que é nóis. Galera, nós vamos tentar comprar aqui 8 toneladas, seria? Não, na verdade mais, né? Enfim, 8 mil toneladas de carvão da Rússia, porque ela vende por um preço bem decente. Vamos tentar fechar essa cláusula aqui, seria maravilhoso. Ele tá pedindo muito mais caro e ele tá querendo me vender muito mais. Vamos diminuir de novo. Quero só 8, por favor. E vamos pagar bem menos do que isso, tá? Porque isso aí tudo que você tá pedindo não dá não. Beleza, galera. Conseguimos comprar aqui as 8 mil toneladas aqui de carvão por 511, que é um preço abaixo do que a gente tá pagando. Eu tô bem feliz com isso. Vamos tentar vender alguma coisa agora pra ele. Criação de nanofibra de carbono. Boa, boa. Crescimento anual de 8,35%. Eu fico feliz e triste, galera. Por que triste? Porque pode ser... Desemprego caiu. Caiu pra 3%, eu gosto. Eu fico triste, galera, pelo seguinte. Provavelmente nossa inflação tá subindo. Pior que não. Ela tá caindo ainda. Maravilhoso. Deixa aí. Finalmente o presidente da China resolveu falar comigo. Ah, eles tomam um chá, né? Vamos oferecer café. Eu acho que café também é bem popular na China, hein, galera? Mas ele não quis. Um pãezinha? Tamo junto. Eu gosto muito do seu pai, hein? Isso é muito legal. E vamos para o contrato de venda. Galera, vamos tentar comprar aqui níquel da China, né? Eu, em particular, preciso aqui. Eu não tenho nenhuma produção. Vamos lá. Foi? Não, não foi. E ele tá querendo me socar mais produção aqui, né? Não, a gente não quer isso. A gente quer os 1.844. Aparentemente o cara ficou bravo comigo, galera. E não quer mais conversar sobre contratos comigo. Ok, galera. Consegui fechar níquel aqui com a China. Pagando R$ 27,435, que é um pouco abaixo do que eu costumo pagar. Um pouco assim do que ele costuma vender. E comprando aqui R$ 1.850 toneladas, tá? Então, maravilhoso. Contratozinho feito. Comprei aqui óxido de terra rara agora com eles, tá? Paguei R$ 54,899. Mais uma vez um bom contrato aqui com um volume decente também. Mais ou menos o que a gente precisa. Galera, pra movimentar nossas muambas aqui na Argentina. Discutindo aqui com o chat. Nós chegamos à conclusão que nós precisamos de um porto. Que é uma coisa que nós não temos, tá? Na verdade tem um, mas enfim. Precisa de mais um aqui. Então vamos colocar um porto aqui. Mais ou menos nessa região aqui, se possível. Aqui não dá. Tem que ser lá no meio da água. Vai ficar entre Buenos Aires e La Plata, tá galera? Vai ser uma boa região aqui pra se ter um porto. Tá ótimo. Né? Ó. Vamos. Beleza. E além disso, galera. Vamos também melhorar a vida de 14 mil casas aqui, né? Confirma aí. Tá ótimo. Nós gastamos bastante grana dessa vez, tá? Muita grana. Grande Porto em Buenos Aires. O trabalho começa. Bom, era pra ser uma plata, mas tudo bem. E galera, veio um contrato bem interessante aqui pra gente, tá? Porque a gente consome muito mais algodão do que a gente tá produzindo. Então, essa nação aqui tá querendo vender pra mim. Eu meio que quero comprar. Só que eu quero comprar um pouco mais barato. Porque, querendo ou não, ele... O preço de venda dele é bem menor do que o que ele tá querendo me vender aqui. Vamos tentar comprar. Não quis. É a vida. Tchau. Joguete espacial leve, neste momento, sendo descoberto aqui. Queremos patentear? Com certeza. Chegou a hora de inaugurar os campos universitários, galera. Vamos lá. Pronto. Bom, como tá pronto aqui, a gente já tem 21. O objetivo era, de fato, 21. Vamos tentar aqui construir mais 5, galera. Vamos de 5 em 5 aqui que vai dar certo. Aliás, vamos... 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 Go big ou go home, né, galera? Vamos com 10 mesmo. É boa. 10 por 5... Menos de 5 meses. Será que vai? Não, é muito. Vamos diminuir um pouquinho aqui pra não gastar... Não, tá tranquilo. Vai tudo. Vai 10. Só vai. E outra coisa que nós precisamos fazer é continuar melhorando as casinhas dos nossos amiguinhos aqui. Vamos melhorar aqui 30 mil casas de uma vez. Dá? Não, não dá. Vamos melhorar... 29 mil. Pronto. Ok. 29 mil foi. Fabricação de um trem aperfeiçoado. Só vamos. Faz a patente aí e vamos ganhar grana. Galera, vamos encaminhando aqui pro próximo superávit. Por enquanto, vamos inaugurar mais um centro multidisciplinar aqui, o que é maravilhoso. Mas vamos continuar aqui também melhorando a vida das casinhas da galera. 29 mil casinhas sendo restauradas. Let's go. Inflação deu uma subidinha aqui, galera. Isso aqui é bem preocupante. Vamos subir nossa taxa de juros, que tá bem baixa, né? 99% quem não tem uma taxa de juros assim no país. Galera, eu confesso que eu estou um pouco surpreso. Olha isso aqui. Nosso índice de igualdade de renda entre ricos e pobres. Saltou de 42 para 24, né? Lembrando que esse zero é o ponto perfeito aqui. Todo mundo recebendo igual. Uau! Esse salto aqui foi insano. A população vivendo abaixo da linha da pobreza ainda não tá excelente, né? Deu uma estabilizada aqui. Isso aqui me preocupa um pouco. 27,12% da população, né? Isso aqui não é o ideal. A gente tem que melhorar isso aqui ainda. Reunião com o pessoal da Síria. Vamos ver o que ele tá querendo. Tomara que ele esteja querendo me vender alguma coisa. De fato, ele tá querendo me vender uva por um preço bem decente. Apesar de que ele vende pela metade do preço, né? Bom, eu vou aceitar isso aqui. Não tem porquê, não. Vou aceitar e boa. Oh, no! Eleições presidenciais, início das primárias. Tá bom. Só vamos. Aceita aí. Tomara que a gente ganhe, porque senão a gente tá ferrado. Laboratórios estão à beira de explodir. Tá bom. Isso pode ser um problema. Deixa eu olhar aqui. Eu tenho uma grana? Tenho uma grana. Vamos ali na pesquisa e vamos construir alguns laboratórios. Vamos lá com mais 50 laboratórios. Constrói aí, por favor. Obrigado. E outra coisa que eu quero fazer é continuar melhorando aqui as casas em péssimo estágio. Vamos com mais 15 mil casas aqui. Let's go. Galera, quando a gente acha um bug no jogo, costuma ser mais ou menos assim. O que eu propus lá, assim, no ano passado, né? A votação acontecerá em 23 de 4 de 4.044. Acho que deu ruim, né? Eu vou cancelar. Eu acho que eu vou perder popularidade com as das dias. Tomara que não. Mas vamos lá. Vamos cancelar esse projeto aqui também. Olha lá. Sabia. 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 16,3 bi em excesso. Vamos olhar aqui, de fato, quanto que está a nossa grana. 130 bilhões. Coisa maravilhosa. A gente está lucrando muito aqui. O único problema, galera, é que a nossa inflação começou a subir, tá? O que significa que nós temos que tomar medidas pesadas aqui e aumentar ainda mais nossas taxas de juros. Nunca houve uma taxa de juros tão alta, mas é a vida. A gente precisa conter essa inflação aí. Daqui a pouco nós vamos também tentar propor um novo salário mínimo aqui. Vamos ver se vai passar, tá, galera? Vamos lá. Vamos devagar aqui. Galera, eu estou pensando seriamente em fazer isso aqui, ó. Colocar as últimas estrelas que faltam aqui. Isso aqui vai dar 1.4 bilhões. Vamos pra isso aqui. Vamos aumentar aqui um pouquinho o salário da galera. Aumenta aí. Boa, tá? Além disso, aqui na parte de educação, eu vou aumentar também uma estrela aqui em tudo, tá? Uma estrelinha aqui em tudo. 2.3 bi, bem caro. E vamos aumentar aqui pra 195. E vamos ver o que que dá. Vamos ver o que a galera está falando. Campeonato Mundial de Natação. Encoraja a galera aí. Revolta em Buenos Aires. Sempre tem revolta. Mais revolta também. Também, ok, ok, ok. Vamos ver aqui quantas pessoas. 7%. Só vamos adicionar reforço policial e ficar de boa. Crescimento anual de 12,32%. A estimativa anterior era de 8,35%. Oh God, alguém dá uma segurada nisso aí. Índice de desemprego subindo pra 4%. Ele vai ficar flutuando nesse número aí mesmo. Mas nesse momento nossa inflação subiu bastante, tá vendo galera? 6,16. Estou bem preocupado aqui porque ela começou a fazer a curvinha pra cima, tá? E o negócio quando começa a subir é a disparada enlouquecida. Vamos tentar ir controlando a taxa de juros e vamos ver o que que acontece. Galera, é o seguinte, tá? Eu pretendo criar nosso bloco econômico em algum momento. Esse bloco econômico ele vai ter uma moeda única, né? Que nós vamos usar entre a gente. E eu preciso ter bons relacionamentos com as pessoas que eu vou convidar pra esse bloco econômico. Então pra ter bom relacionamento, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é investir um pouco mais de grana aqui no treinamento dos nossos agentes. E eu vou treinar mais agente internacional aqui, tá? Isso aqui é um belo gasto, eu diria. Mas vai valer a pena, tá galera? Vocês vão ver o porquê. E também vamos lá. Vamos aqui no exterior, tá? E vamos criar algumas redes de agentes. Vamos criar em nações aqui ao redor. E nós temos como alvo pra poder chamar pro nosso bloco. Então, por exemplo, nós deveríamos estar criando uma dessas aqui no Chile. Eu vou colocar lá pelo menos 50 caras. Vamos de 30 em 30, porque eu não tenho tantos assim. Sem objetivos primários, na verdade, eu tenho objetivos primários. É desmantelar grupos terroristas. Galera, eu quero testar outra coisa aqui. O que eu vou fazer, né? Eu vou aqui no Uruguai. Até onde eu me lembro, o Uruguai não tava tão bem assim. Vamos até olhar. O déficit nacional do Uruguai é bem grande. O crescimento tá de 7,17%. Desemprego de 3,98%. Na verdade, eles estão muito bem controlados. Obrigado. De qualquer forma, eu vou mandar uma ajuda financeira aqui pra eles, se possível. Na verdade, eles não querem aceitar. Que coisa? Ah, pro Uruguai eu consigo? Vamos ver. Diplomacia. Aqui. Dar ajuda financeira. Exatamente isso que eu queria. Cara, em bilhões? Pera aí. Pera aí, Vidal. Pera aí. Galera, eu vou mandar uma graninha aqui pro Uruguai pra ver se ele deixa de ficar cinza pra mim, tá? Isso aqui é um total mais ou menos de 5 milhões. É bem pouco, né? 5 milhões é bem pouco, na real. Vamos mandar 10 milhões pra ele. Isso aqui dá 10 milhões, certo? 1, 2. Vamos mandar 10 milhões pra ele e vamos ver o que vai rolar. Vamos ver se essa ajuda financeira vai ser o suficiente pra ele. Criação de novo é ambicioso. Programa espacial. Cara, todo mundo tá criando um programa espacial agora, né? Deus do céu. Vamos nas nossas famosas casinhas aqui, galera. Melhorar mais 15 mil casinhas. Produção de energia elétrica tá de boa. Galera, a inflação tá subindo muito. Eu vou dar uma porrada na economia aqui de novo. O pai do presidente, cerimônia funeral. Oh, God. Meu pai morreu. Aí é triste, hein? Parapandial de natação. Sem surpresas. Que pena. O Messi não ganhou o campeonato mundial de natação. E depois que ele ganhou a Copa do Mundo, ele aposentou e foi nadar. Mais professores, por favor. Thank you. O que tá rolando aqui? Tô no funeral do meu pai que infelizmente faleceu. Que tristeza. Galera, vou ter que dar mais uma porrada aqui na taxa de juros, tá? Simplesmente porque a nossa inflação, ela não para de subir. Queria dar uma segurada nela aqui. Vamos ver se esse 5% aqui vai segurar. Galera, vamos colocar alguns agentes secretos aqui no Paraguai também. Oh, God. Falta agente secreto. Já mandei treinar aqui, mas, enfim, tem poucos ainda. Bom, let's go. Beleza. O bilionário aqui depositou 10.8 milhões na conta do partido. Isso é maravilhoso. Por quê, galera? Porque agora eu posso vir aqui e fazer algumas promessas de campanha. A primeira é que eu vou em Buenos Aires. Eu vou num ginásio bem grande, tá? E aqui eu vou fazer a maior parte das minhas promessas. O que eu não tô conseguindo marcar? What the fuck? Um segundo, galera. Galera, então lá em Buenos Aires, no maior estádio, né? Nossa maior parte da campanha ali. O que nós vamos fazer? A primeira coisa nós vamos prometer que nós vamos construir mais 10 centros universitários, tá? Isso aqui costuma ser muito bom. Isso aqui vai ser uma das minhas promessas de campanha. Vamos ver se a gente consegue fazer mais algumas aqui. Galera, lá em Córdoba, também num estádio gigantesco lá, tá? Nós vamos prometer algumas coisas aqui. Uma das coisas que também dá bastante voto aqui é a questão dos hospitais. Vamos prometer lá 15 hospitais. 15 hospitais eu acho que tá tranquilo. Mas vamos com 20, vai. Só pra arredondar aqui. Promessa de campanha. A gente vai distribuir 15 hospitais pra todos os lados. Acho que isso também é uma boa promessa. E agora nós vamos pra Mendonça, galera. Também num centro esportivo pra falar sobre isso. Não em observações, pelo amor de Deus. No dia 4 aqui. Lá nós vamos falar sobre trabalho. E lá nós vamos prometer um salário mínimo de pelo menos 185, tá? Fazer essa promessa de campanha aqui também. As nossas principais promessas já estão feitas e agora eu vou fazer promessas menores em lugares aleatórios. Pronto, galera. Nossas promessas de campanha estão aqui. Nós vamos em São Luís falar sobre habitação. Em Buenos Aires falar sobre educação. Nós vamos em Catamarca falar sobre esporte. Em Mendoza falar sobre trabalho. Juju falar sobre transporte. Córdoba falar sobre saúde. San Juan pra falar sobre a mídia. Em Santa Fe fala sobre a pesquisa. Isso aí são nossas promessas de campanha, tá, galera? Espero que dê bem, né? Espero que dê bem. Parabéns, seu programa de campanha é excelente e atende todo o eleitorado também. Com certeza vamos receber muitos votos. Tomara, né? Não quero perder, né? Tá bom, né? Promessa de Waka em Buenos Aires sobre centro universitário. É isso aí. Prometido. Copa Mundial de Rugby. E falha pra desmantelar a organização lá na Rússia. Promessa do Waka sobre esporte. É nóis. Galera, tá acontecendo um desastre nuclear aqui, ó. E eu vou aproveitar esse momento justamente pra mandar um auxílio emergencial aqui. Vamos mandar 100 milhões pra eles. Tomara que o Uruguai vire meu amiguinho, assim. Sei lá. Esse cara aqui tá querendo falar comigo. Vamos falar. E nossas promessas estão acontecendo ali. Let's go. Galera, a Cristina Ricard aqui. Eu acabei de marcar uma reunião com ela. Ela é uma atriz de cinema famosa na nação. Vou oferecer um cafezinho. Campanha. Encantadora. Estava muito bem no seu último filme. E que tal você se filiar ao meu partido? Filiou, hein? Filiou. Filiou. Que tal você falar bem de mim em público? Também acho. Que tal você me apoiar nas últimas eleições? É isso. Boa. Galera, olha a relação com o Uruguai ficando verdinho aqui. Que maravilha. Muito bom. Muito bom. Campanha eleitoral. O Aco Aca favorita as pesquisas. Mas somente com 34% das intenções de voto. O que tá bem ruim, na verdade. Deveria ser mais. Mas tudo bem. Let's go. Galera, nosso programa aqui. Nossas promessas. É de longe a mais popular. Tá vendo? Muito melhor, né? Só que isso aqui ainda pode mudar bastante. Porque esses caras, eles podem fazer uma corrida aqui no finalzinho. E fazer um programa melhor do que o meu. Vamos ver. Hora de inaugurar nosso campo universitário. Yes! Galera, 17.5 bi em excesso, tá? Nós já estamos aqui com 200 bilhões. É muita grana. Muita grana. Tá insano. Tá olhando a nossa moeda. A inflação continua. Deu uma estagnadazinha, né? 7.67. Não tá o ideal essa inflação, não. Muito alta. Um crescimento de 12.10. Também deu uma freada ali. E nós paramos de construir qualquer coisa, né? Por conta da campanha. No meio da campanha, você não pode construir nada, infelizmente. Ok? Já caímos mais 1% aqui nas intenções de voto. Eu realmente tô preocupado. Vamos lá, galera. Crescimento de 12.42%, que é maravilhoso. Índice de desemprego parado em 4%, que também tá ok. E eleições. Let's go. Senhor presidente, a nossa população é a mais feliz do mundo. Senhor presidente, esses são os últimos resultados do ranking nacional de felicidade. Tá bom. É nóis. Tô feliz. Desde o Chile, possível desmantelamento. Vamos lá, né? Pra melhorar a relação com eles. Bom dia. A maioria dos votos foram contados. E agora podemos dar os resultados dos primeiros resultados. Tente uma olhada. Resultado da primeira rodada de votos, galera. Será que a gente vai ou será que a gente fica? Será que a gente vai ou será que a gente fica? Nossa, fomos. Boa. É isso aí. Associação Nacional de Estatística, primeiro turno. Vamos em primeiro, né? Boa. Nunca duvidei. Nem eu. Campanha em dois turnos. 48% da população não está interessada. Yay. Eleições presidenciais. Debate na TV. Agora que o pau quebra. Eleições 2023 é o debate à parte e o Waka sempre peca. Então, o debate é a maior anticipated. A debate que a gente vai começar em alguns momentos de tempo. Os candidatos estão prontos. Naturalmente, nós vamos garantir que eles tenham igual tempo de conversação. Isso será muito monitorado. Nós também temos um novo sistema de votação instantânea para ver os seguidores de argumentos e, em alguma forma, definir o vencedor do debate. Vamos começar a fazer a primeira parte do programa. Vamos agora. Sobre a poluição. Galera, sobre a poluição aqui, eu acho que eu vou com a construção sobre captura de CO2 na fonte de emissão, tá? Vamos colocar aqui que nós vamos querer construir aqui mais ou menos 500 unidades dessas, que vai dar aqui 4 bilhões. Na verdade, vamos até com mais. Vamos com mil unidades dessas, que vai dar 8 bilhões ali. E vamos fazer essa promessa de campanha. Vamos ver se vai ser bom o suficiente, né? Não foi. Não foi tão popular assim, não. Provavelmente, a gente perdeu essa primeira parte aqui. Vamos ver. Poluição e o tratamento de água, ela vai diminuir, faz sentido. Nesses momentos difíceis, é essencial que os diversos departamentos governos acreditarem com alguns sacrifícios budgetários. Em certos domênios, o que mais, é possível fazer o suficiente com menos. Eu vou, por isso, continuar a promover essa perspectiva visionária de redução de renda, que vai proteger as gerações para o futuro. Imigração, porra, ferrou. Bom, regular aviso de turistas, cara, eu não vou regular não. Deixa aí do jeito que tá, e vamos ver o que que dá. Tem alguma proposta a fazer? Cara, vamos com o básico aqui mesmo, né? Porque se ela prometer os vistos de turistas, vamos fazer a mesma coisa, vai. O que você dá? Isso aí. Vamos prometer basicamente a mesma coisa que ela. Assim, a gente não tá perdendo, eu espero, né? Família, boa, 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 bom ponto. Bom ponto. Galera, vamos estabelecer pensões das famílias aqui. Eu tô um pouco medo, porque isso aqui era uma coisa que custava bugar o jogo. Espero que não bugue dessa vez, mas vamos fazer essa promessa aqui, eu acho que a gente vai bem. Agora a gente vai escolher um tema. Vamos no nosso tema em relação a pesquisa. Você não tá falando sobre a pesquisa. Ela vai diminuir a pesquisa na indústria. Legal. Joga a poluição, mandei mal, né? Verdade. Redução da dívida. Promessa final com vocês. Estabelecer liberdade de professores, inspeção e monitoramento dos programas, escolhas. Uau! Foi pesado. Agora a gente tem que prometer um negócio pesado aqui, galera. Não sei exatamente não, a gente vai ter que prometer um negócio pesado. Dependência do sistema de justiça? Será que vai bem? Galera, eu tô achando que eu vou jogar safe aqui. O que que eu vou fazer, tá? Eu nem sei se dá pra cumprir isso de verdade. Mas vamos aqui na educação e vamos estabelecer também monitoramento dos programas escolares, tá? Por quê? Porque no momento os assuntos delicados são censurados. E aqui a gente só vai fazer uma inspeção de monitoramento, né? Eu acho que isso aqui vai nos ajudar. Vamos fazer isso aqui de promessa, vamos ver se vai dar. É, jogamos safe aqui, né, galera? Tá de boa. Ganhamos o debate. É isso aí. Eu prometo mesmo que ela, porque eu tava melhor, então, assim, eu vou fazer a mesma coisa que ela. Antes eu tava melhor, né? É isso aí. Guaca, guaca, conquista o público. Agora é só ir pro abraço, né, galera? Só vamos. Eleições presidenciais. O segundo turno começa amanhã, galera. Ou seja, um dia aqui pra gente saber do nosso destino. O que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio e você vai conseguir ver o resultado da eleição no próximo episódio, tá bom? Quase que eu apresento vocês comigo. Um abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.